O Ministério da Agricultura e Pesca vai abrir o concurso público para a construção de sistemas de irrigação em Leivai e Galata dos municípios de Lauten e Baucau. O Conselho de Ministros deliberou esta quarta-feira a abertura da adjudicação de dois contratos públicos ao projeto de construção de sistemas de irrigação em Leivai e Galata dos municípios de Lauten e Baucau. A decisão foi tomada após acompanhar e analisar a apresentação do Ministro da Agricultura e Pesca, Pedro dos Reis. O projeto de irrigação em Galata vai cobrir 600 hectares e beneficiará 750 agregados familiares. Jean Leivai cobrirá 300 hectares, incluindo 136 hectares de campo de arroz e vai beneficiar 435 famílias. O Governo deliberou também o procedimento do aprovisionamento da adjudicação de contrato público para a aquisição de três máquinas de raio-6 para inspeção de cargas. Estas vão ser colocadas nos postos de integrado de Batugadê e Salele. Nono Moraes, Alessandro Santos, R.T.L. E aí